Galera, é o seguinte, como vocês sabem, essa aqui é a nova motimigusta R&N, que está acompanhando o Instagram aí Sabe que a gente está com essa belezura agora, mais um Moto Naked aí para o canal Essa é uma Street Triple, Street Triple 675, da Trifo, é uma marca inglesa Acabei de colocar um Escape 2 Brothers, meu amigo lá do Boxer 3 Recicis, essa moto, eu vou falar depois sobre ela mais detalhadamente Mas ela tem as pressões invertidas, os freios já vem com a Aero Keep de Favre, que é uma moto da linha Premium Ela tem tudo que é de bacana, essa moto ela tem, olha, já vem com esses tipos que são invertidos para facilitar a calibragem Os freios ainda tem sim, enfim, duplo, ventilado, o freio atrás é Brembo também com Aero Keep E é mais pra vô, vamos ligar aqui, olha, ela já veio com esses manetes aqui, olha, retrato de competição Olha esse painel bacana, né? Só tem um detalhe, velho, esse Escape ficou muito monstro Olha outro... Eu acho que vai dar um outra vez esses caras, velho Tá balando... Dá muito monstro, velho Olha isso Dá muito monstro Eu não vi, com que risco, velho? Nós já vi um barulho muito em massa Mas olha isso, velho O carro aqui, né, velho? Vamos andar com as rodas e o exílio do exílio É muito monstro Galera, depois eu posto o vídeo pra vocês, valeu? Tamo junto